Fala galera, começando mais um vídeo aí no canal e hoje é dia de falar da Falcon 400. Tudo que vocês precisam saber sobre ela vai estar nesse vídeo. Eu vou passar para vocês a ficha técnica dessa moto, vou passar também alguns gastos que você vai ter com ela em relação a combustível, em relação a manutenções e também, obviamente, vou dar a minha opinião de ex-dono, galera. Porque para quem não sabe, eu já tive uma Falcon 400 e tive algumas experiências com ela. Experiências boas e experiências ruins. Então, continue aí no vídeo para conhecer mais de perto essa moto e no final você vai poder concluir se vale a pena ou não ter uma moto dessa em 2022. Mas antes desse vídeo começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixem o seu like também, galera. É de graça e você me ajuda demais. E além disso, compartilhe esse vídeo com algum amigo que goste da Falcon ou algum amigo que tenha uma Falcon ou algum amigo que queira comprar alguma Falcon, compartilha com ele para ele ficar sabendo de tudo também, fechou? Bora começar falando quanto que está custando a Falcon atualmente. Nesse vídeo, eu vou levar em consideração a Falcon 2007. Porque quando eu tive Falcon, foi do ano de 2007. Aqui na minha região, Campinas, no estado de São Paulo, a Falcon está custando de R$ 12.000 até R$ 14.500. Eu achei anúncio de R$ 12.000, achei anúncio de R$ 13.000, R$ 14.000, R$ 14.500. Então, está nessa faixa de preço. Ah, Rafael, mas será que esses preços estão bons? Qual que é a tabela FIP dela? Galera, a tabela FIP da Falcon 400 2007 atualmente está R$ 13.256, então esses preços, alguns estão dentro da tabela e outros estão um pouco mais altos, galera. Porém, pode ser que a moto esteja mais conservada, com menos quilometragem, então obviamente o preço dela vai estar um pouquinho acima da tabela. Até porque, galera, motos antigas, quando estão bem conservadas, com pouco KM, o preço aumenta. Obviamente, vai ser mais caro do que a grande maioria. Gente, se tiver um barulho de chuva no fundo, eu peço desculpas, mas realmente está chovendo aqui e o céu está claro, não estou entendendo nada. Mas enfim, bora falar da ficha técnica da Falcon agora. Será que a moto é forte? Quantos cavalos será que ela tem? Continua aí que eu vou passar a ficha técnica completa para vocês. Vamos lá, ficha técnica da Falcon 400 2007, começando pela cilindrada, 397,2 cilindradas, tem 30,6 cavalos, torque de 3,51 quilos, tem 5 marchas e vai ter um peso seco de 151 quilos. E a capacidade do tanque que a Falcon tem é de 15,3 litros, contando com a reserva já, tá? Agora que eu passei a ficha técnica da Falcon para vocês, eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre isso, fechou? Em relação à potência, eu acho que ela está muito bem, gente. Tem uma boa arrancada e tem uma boa velocidade final também, mesmo sendo uma moto trail. Motos altas, geralmente, não tem uma velocidade final tão boa. Mas galera, eu lembro que com a minha Falcon, eu já dei mais de 160 km por hora. Sendo que é uma moto de 400 cilindradas, trail, uma moto alta. Então, eu achei uma velocidade boa. E não foi a velocidade final, tá? Ela ia mais, eu que não quis. Ela tem 5 marchas. Na minha opinião, ela poderia ter a 6ª marcha, gente. Se a Tornado 250, que tem menos cilindrada, menos potência, pega menos velocidade, tem a 6ª marcha, por que a Falcon, que é mais forte, tem mais cilindrada, pega mais velocidade, não tem a 6ª marcha? Eu acho que ela devia ter a 6ª marcha, gente. Isso é uma coisa que eu acho ruim nela por só ter 5 marchas. A 6ª marcha, você está ali na estrada, joga a 6ª marcha e vai embora tranquilamente, gente. Então, um ponto negativo aí, ela tem só 5 marchas e eu acho que ela poderia ter 6. Em relação ao peso, galera, é uma moto pesada, tá? Eu falei aí pra vocês que ela tem 151 kg de peso seco, porém, não é só a questão do peso, é também a distribuição de peso e a altura dela. Tudo isso junto torna uma moto um pouco mais difícil de você manobrar, de você pilotar. Se você não tem experiência com moto alta, com moto pesada, pode ser um pouquinho perigoso. Se você é baixinho, assim como eu, eu tenho 1,72 de altura, fica um pouquinho difícil de manobrar essa moto. Isso nunca foi um problema pra mim, gente. Eu sempre gostei muito de moto alta, mesmo sendo baixinho. Mas pode ser que pra algumas pessoas que não tenham experiência, isso seja um problema e seja até perigoso. Em relação ao painel, eu não acho o painel dela muito bonito, mas eu acho que pra época tá ok. E ela tem marcador de combustível, isso é uma coisa muito boa. Então mesmo ela sendo carburada, ela tem marcador de combustível, coisa que a Tornado não tem, por exemplo. A Tornado é carburada e não tinha marcador de combustível. Mas enfim, você tem que tomar cuidado quando for comprar essa moto, porque o painel dela fica meio louco, tá? Você tem que arrumar. O marcador de combustível da minha ficava fazendo assim, ó. Eu não sabia quando tava acabando a gasolina, quando o tanque tava cheio, não dava pra entender nada. Então toma cuidado quando for comprar. É uma moto muito confortável, gente. Eu achava muito gostosa de pilotar e a minha namorada também falava que era muito confortável a garupa dela. Se eu não me engano, foi a moto mais confortável que eu tive até hoje. Banco bem largo, macio, posição de pilotagem gostosa, posição de garupa tranquila também. Então galera, muito confortável. Em relação ao conforto, pode ficar tranquilo que ela é uma ótima moto. Agora vamos falar aqui do que me fez vender a Falcon. É uma moto que bebe muito, galera. Eu sei que é uma moto 400, uma moto pesada. Então obviamente ela já vai beber mais do que outras. Porém eu não tinha sossego com a minha, gente. Eu peguei a minha inclusive com um escape coiote, um escape trocado. Então ela tava bebendo demais. Juro pra vocês, gastava muito combustível. Eu acho que eu fazia menos de 15km com 1 litro. E galera, é basicamente um carro. Então pra mim não compensava. Por isso que eu vendi. Tem gente que fala que faz mais com a Falcon. Tem gente que fala que faz menos. Mas a minha experiência, bebia demais. Então cuidado. Gasolina tá muito cara. Aproveitando que eu falei de combustível. Bora falar de alguns gastos da Falcon. Eu vou começar falando do IPVA, galera. Porque pra quem não sabe, o IPVA é o imposto que a gente tem que pagar por todos os veículos que a gente tem anualmente no início do ano. Então bora calcular o da Falcon. Eu não vou conseguir falar ao certo pra vocês quanto que tá o IPVA dela atualmente. Porém, geralmente, galera, o IPVA é baseado na tabela FIP. Então a gente pega a tabela FIP e multiplica 2%. Então 2% da tabela FIP vai ser o IPVA anual. Eu fiz essa conta e deu 270 reais. Provavelmente deve estar um pouquinho mais baixo do que isso. Mas já pensa aí que você vai ter esse gasto todo início de ano, tá? Troca de óleo, tranquilo de fazer. Você pode fazer em casa sozinho. Ou você leva em qualquer mecânico ali que tem experiência com motos Honda mais antigas. Que você vai gastar mais ou menos uns 70, 80 reais. Pelo menos aqui na minha cidade era esse valor. Carburador você tem que manter em dia também, gente. Tem que fazer limpeza. Tem que fazer regulagem. Se você troca um escapamento, tem que fazer regulagem. Se você mexe alguma coisa na moto, tem que fazer regulagem. Regulagem e limpeza de carburador. Aqui na minha cidade, 100 reais, tá? Então mais um gasto que você vai ter geralmente de 6 em 6 meses no máximo, quer dizer. Bora trocar o pneu da Falcon. Quanto será que custa um par de pneu dela? Galera, quando eu troquei da Falcon que eu tinha, eu coloquei um pneu bom na época. Acho que era Michelin. Eu gastei 700 e pouquinho. Mais de 700 reais, tá? Então o par de pneu da Falcon você vai gastar uns 700 e pouquinho, fechou? E acho que o maior gasto vai ser realmente a gasolina. Como eu falei pra vocês, a minha tava fazendo menos de 15 km com 1 litro. Então você vai encher ali um tanque de 15 litros. Vai ser caro. E se ela bebe muito, você vai encher várias vezes por mês. Se você usa a moto no dia a dia, se prepara. Porque você vai gastar bastante gasolina com essa moto. E galera, tomem muito cuidado quando forem comprar essa moto. Se for comprar qualquer moto antiga, leva em um mecânico de confiança seu e pede pra ele olhar. Porque quando eu comprei a minha, ela tava perfeita, gente. Juro, muito linda. Eu até paguei mais caro porque ela tava linda com vários acessórios, com protetores de carenagem, escapamento, suporte de baú, guidão, não sei o quê. Então galera, tava linda quando eu comprei. Ligava direto, não tinha problema nenhum, não fazia barulho estranho. Porém, acho que depois de 5 dias que eu tava com ela, começou a fazer um barulhinho no motor. E esse barulhinho no motor me deu um pequeno prejuízo de 800 reais. Então galera, manutenção da Falcon. Não é tão cara se não der problema. Se começar a dar algum problema, alguma peça que você tenha que trocar do motor, se prepara. Não vai ser barato. Acabei de falar, eu gastei 800 reais. Mas enfim, gente, não vou ficar prolongando muito o vídeo. Já passei pra vocês a ficha técnica, a minha opinião e também os gastos principais que você vai ter com ela. Mas galera, vamos lá. Vale lembrar que você tem que ter um objetivo com a moto. Se o seu objetivo for comprar a Falcon pra usar no dia a dia, eu sinceramente não recomendo porque ela gasta muito combustível. Mas, é uma moto muito confortável. Então se você não liga pra dinheiro e vai gastar com combustível mesmo e não tá nem aí, pode comprar uma Falcon porque ela é bem confortável. Vai ser muito gostosa de pilotar, tanto na cidade quanto na estrada. Se você quer uma moto só pra viajar de final de semana ou só pra pôr na terra, fazer uma pequena trilha, a Falcon é uma ótima moto, galera. O único problema em todos os usos que você vai ter com ela vai ser o combustível. Gasta muito combustível. Mas, se é pra você usar só uma vez por semana, pra passear, pra viajar, pode usar tranquilamente, gente. Essa é a minha opinião, tá? Ah, Rafael, você compraria uma Falcon atualmente? Galera, se eu tivesse muito dinheiro e não ligasse em ficar abastecendo a moça toda hora e não me preocupasse, ah, se quebrou uma peça eu tenho dinheiro pra pagar, se eu não tivesse essas preocupações, se eu tivesse muita grana, eu compraria. Agora, na minha atual situação, eu não compro, gente. Eu não tenho muito dinheiro pra ficar abastecendo, pra ficar trocando peça. Então, eu prefiro comprar motos mais econômicas. Tanto que, na época que eu tinha a Falcon, eu vendi ela e comprei uma Start 160 0KM. A Start foi mais barata, era muito econômica, fazia mais de 40km com litro e a manutenção era ridícula de barata. Mas é isso, gente. Passei aqui pra vocês a minha opinião. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu respondo o seu comentário ou faço algum vídeo também tirando as dúvidas de vocês. E, além disso, obviamente, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal pra gente chegar nos 50 mil inscritos. E, galera, uma coisa que eu não pedi no começo do vídeo, mas vou pedir agora pra vocês, me segue nessas outras duas redes sociais pra acompanhar todos os conteúdos mais de perto. Tudo que eu posto aqui no canal, antes, sai aqui, nessas outras duas redes, fechou? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre alguma outra moto, já comenta qual moto vocês querem que eu traga um vídeo sobre ela, fechou? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora e até o próximo. Valeu!